Amar o amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de cortar os seus bebês Se dorme ou de amor é amar o amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de cortar os seus segredos Se dorme ou de amor é amar o amor é feito de paixões e quando perde a razão Ah não, o cara é cagado, estou vendo na hora do grafite eu gravei Ah não, é coisa de Deus, olha que coisa linda aqui Meu Deus cara, é esses grafites que eu falei para você Luquitinho Ainda vai sair bem do que eu pensei Simbora moçada, vamos para casa, os cafés não esperam mais né Fechou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.